Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tudo bem, graças a Deus! Meus amores, como que tá aí na cidade de vocês? É que choveu, mas o sol já tá bem quente, tá rachando. Acabei de chegar da rua e fiz uma comprinha babado. Umas coisinhas básicas, que sempre que a Terezinha sai, ela tá comprando. Vou mostrar pra vocês, tá, meus amores? Bora comigo. Gente, olha, nem guardei minha bolsinha. Sempre leva essa bolsinha pra tá colocando o celular, um batonzinho. Mas bora para o que interessa? Amores, deixa eu falar aqui pra vocês. Olha, eu fiz uma comprinha. Vou começar mostrando aqui pra vocês, primeira mão. Olha, eu comprei isso aqui, ó. Eu comprei essa leiteira. Olha que legal, que bonitinha. Ó, antiaderente, maravilhosa. Olha que linda. Eu super amei. Pra mim tá fazendo um leitinho, posso tá coando um cafezinho, luz alumínio. Luz alumínio. Gente, aqui mostra que ela também pode estar cozinhando legumes nela, né? Aqui eles colocaram, ó, pode estar cozinhando legumes. Olha que legal. Eu achei maravilhosa. Eu comprei... Eu comprei ela, gente. Ela era R$ 35,00. A mulher fez por R$ 30,00. E comprei essas canecas esmaltadas, porque eu amo coisas esmaltadas. Gente, olha. Eu comprei cinco canecas dessas e ela me deu uma. R$ 25,00, ó. Cada uma. Olha que coisa mais linda do desenho. Eu achei maravilhosa. Aí, amores, eu comprei cinco. Tá aqui, ó. Cinco canecas. Olha que coisa. Linda. Comprei cinco. Vou estar mostrando todas as cinco. Gente, quem for chegando, curta o vídeo. Deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no canal da Terezinha. Linda flor. Olha, a Terezinha ama coisa com flor. A linda flor aqui, né? Uma linda flor de flor pra flor. Aí, amores, foi. Aqui tem três. E aqui tem mais três pra abrir. Meus amores. Vamos parar de chegar aí. Olha, só tem duas pessoas que vai no meu canal e fala que eu não mostrei nada. Gente, eu falo assim, você não tem conteúdo. Você não mostrou nada. Meu amor, você que acha que eu não tenho conteúdo, que eu não mostrei nada, me fala aí. Me explica o que é conteúdo, coração. Eu não sei o que é, não. Porque se eu tô mostrando isso aqui pra vocês, não é conteúdo, eu não sei o que é conteúdo. Meus amores. Ai, ai. Aqui tem duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Amei, amei, amei. Vinte e cinco cada. Olha, gente. Fala sério. Fala sério. É linda, não é? Eu amei. Amei, adorei, adorei, adorei. Eu adoro coisa esmaltada. Gente, coisa esmaltada é muito cara. Eu fui numa loja, ela estava trinta e sete cada uma. Mas é o que eu digo, vamos pechinchar. Pechincha que tem barato. Eu pechinchei, achei num outro lugar, numa outra loja, a mesma e o mesmo material por vinte e cinco. Eu comprei cinco e a moça me deu essa, porque essa tem esse estragadinho aqui, ó. Tá vendo? Aí ela me deu essa de brinde. Mas eu adorei. Então, amores, aqui tem outra coisa que eu comprei, ó. Eu adoro. Ó. Isso aqui, meus amores, é um jogo de lata que tem cinco latas. Ó. Ó, essa é a maior. Essa aqui cabe cinco quilos dentro, né? Posso estar colocando a tampa. Ó. Tirar todas as tampas, né? E aqui todas as latas. Ui. Olha como que a lata é boa, grande, né, gente? Que pode estar com o arroz. Aqui eu posso estar colocando o feijão, né? Guardar um feijão, uma farinha. Olha que lata mais chique. Deixa no comentário o que vocês acharam. Olha. Bonita, né, amor? Ó, eu adorei. Olha só. Gente, fala sério. E aqui, meus amores, tá? As tampas. As tampas das minhas latas. E eu vou estar mostrando agora. Aí eu vou estar mostrando agora a mais grande e a mais pequena. Olha. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei. Deixa o seu valeu mais demais. Compartilha meus vídeos. Vamos falar somente sobre o conteúdo, tá, meus amores? O YouTube tá indicando meus vídeos aí. Tá bom, meus amores? Meus anjos, meus docinhos. Olha. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa o seu gostei. Deixa o seu valeu demais. E eu vou estar encerrando o vídeo aqui. Com essas maravilhas. Aqui. Tudo da Terezinha. Tchau, tchau, amores. Uh, beijo. Fui. Tchau, tchau. Compartilha meus vídeos. Não pula o comercial.